Olá pessoal, hoje a gente vai fazer uma aula mais voltada para perda de peso, condicionamento físico, resistência. A gente vai fazer um circuitinho, usando alguns aparelhos e técnicas de soco e chute. Vamos lá? Meu nome é Ruth e tem dois anos que eu pratico esporte kickboxing. Quando eu comecei a fazer, eu estava com 94 quilos. Aí eu foquei, disse, eu quero perder peso e vou perder. Hoje eu já estou com 76 e pretendo perder mais ainda. E para vocês que querem perder peso, eu recomendo.